Olá pessoal do YouTube, eu sou a Priscila, no vídeo de hoje, estou aqui com mais um vídeo de volta no GTA 5 de PC pra gente dar uma olhada em mais um mod, e galera, esse mod aqui é mais uma casa, né, mas eu resolvi trazer pra vocês, cara, não é um apartamento nem nada, né, vocês estão vendo aqui a entrada dela já, fica aqui bem distante, né, de Los Santos, do centro, e é muito bonita, cara, por isso que eu estou trazendo pra vocês, tá, saiu há pouquíssimo tempo, um dia eu acho, ou dois no máximo, e tá na descrição que é realmente uma mansão de luxo, cara, que é um bagulho muito louco, muita tecnologia, um negócio muito da hora, cara, eu queria muito ter uma casa assim, nunca saberemos, nunca terei, né, não sei, vai que eu ganho na Mega Sena, enfim, vamos lá, cara, isso foi uma tosse disfarçada, aqui então é a entrada da casa, né, ó, logo de cara tem essas talas, mano, que negócio da hora, cara, eu achei muito louco isso aqui, essa decoração, mano, na moral, muito louco, né, tipo, parece coisa de filme, sabe, aqueles cantor, sei lá, artista famoso de Hollywood, sei lá, eu fiquei bestinha, cara, eu queria uma casa assim, vamos fazer uma doação pro ET, né, gente, ó, aqui tem a cozinha, né, tal, nada demais, geladeira, essas coisas, que uma mesa, né, mega grande e tal, e muito bonito, cara, bem típico cozinha americana, né, eu engasguei, mas vocês entenderam, aqui, galera, é uma piscina, tá, era pra ter água aqui, só que eu esqueci agora, agora que eu não tenho, que eu esqueci de carregar, não é outro arquivo, é com outro mod, sabe, é, carregar esse arquivo desse mod com outro mod, aí era pra ter água ali, mas, precisava fazer cagada, então foi mal, mas finge que tem água ali, mano, é só uma água, né, e tal, já comecei a gravar, né, então, aqui tem o terracinho, que youtuber, né, cara, é, aqui um sofazinho muito elegante, ó, pra você conversar aí com o seu crush, ó, vamos subir aqui, pro primeiro andar, não sei, é, vamos chamar assim da casa, cara, é muito estilo, mano, essa casa, na moral, eu tô muito apaixonada, por favor, faça uma, deve ter uma casa parecida com essa na vida real, deve ter, cara, mas, obviamente, não é nada barato, né, tu construir uma coisa dessa assim, teto solar aqui, ó, né, é teto solar que chama? Carro chama assim, né, deve ser também em casa, não sei, nunca saberemos, aqui tem, meio que, uma área de jogos, pra você jogar aí, ó, é, jogar com sinuca e tal, tudo no vidro solar, muito elegante, aqui tem mais um terracinho, pra paquerar, né, as lágrimas das inimigas ali de longe, te espionando, morando numa mansão dessa, aqui tem a parte muito importante, que é a parte mais importante da casa, né, que é o banheiro, que você precisa, né, e tal, né, ah, mas eu faço no mar, nunca saberemos, né, gente, esses gostos, então, né, aqui é o quarto, é o quarto, e, cara, não era pra estar esse tapete do Batman, não, tá, finge que não é do Batman, é que eu modifiquei, é, o meu jogo mesmo, coloquei um arquivo, sabe, eu não fiz a cópia do arquivo original, sou bim burra, aí, ficou o Batman, entendeu, aí todo tapete do Batman, aí ele fica assim, cara, o logo do Batman, não, bate em casa, enfim, aqui, cara, é uma vista muito bonita, mano, uma visão muito bonita, uma visão privilegiada, né, uma casa dessa, cara, nossa, meu negócio é ser tão cara, que eu não quero nem pensar, na vida real, é claro, né, galera, vamos, acho que aqui em cima a gente já viu tudo, né, vamos descer, vamos ver o que tem lá embaixo, e vamos lá, cara, deixa eu descer aqui, uma coisa que eu não vi nenhum modo do tipo ainda, é a opção de tu chegar lá na cama e salvar o jogo, sabe, não sei, eu acho que mais pra frente a galera vai descobrir ou vai fazer, se tem algum modo assim, eu não vi ainda, cara, eu não testei ainda, aqui, vamos ver o que tem pra cá, eu não sei o que tem pra cá, vamos lá, essa é a primeira versão, é 1.2, uma coisa assim, essa modificação, eu acho que ele vai modificar ainda, a modificação, melhorar, ali dá pra, pro terracinho, né, ó, aqui esse carro e tal, que tu pode sair com ele por aqui, e vamos lá, ali na frente também tinha piscina, tá, era meio que uma piscininha e tal, só que, né, galera, deixa eu tirar essa chuva aqui, é chato, mano, beleza, vamos ver ali a parte da garagem, beleza, da casa, aqui é a entrada, né, e tal, as portas muito elegantes, vamos descer, é aqui, mano, não é aqui não, onde aqui sobe, não sei, como é que vai pra ali, ah, aqui em cima, aqui em cima, lembra, a gente passou por ela, é ali, ó, ali é a entrada, porque tu pode sair aqui com o carro, entendeu, isso é muito, cara, tudo muito planejado, falando tudo errado, mas vamos lá, vamos descer aqui, e tal, nessa plataforma elegante, ó, vai Franklin, corre, cara, mano, aqui você vê o nível da riqueza, que até os carros dormem, entre aspas, com vista pro mar, né, é uma coisa muito elegante, cara, que casa horrível, eu nem queria morar nessa casa, como eu já falei, ali a gente vai pro pierzinho, né, que chama, sei lá, aqui os carros elegantes, obviamente tu pode modificar, até o autor deixa lá alguns links, é na página desse modo mesmo, tá, tem alguns links pra tu instalar uma Ferrari e tal, se tu quiser, então fica aí, de dica pra quem quiser modificar, talvez, com certeza, vocês já até modificaram os veículos do jogo, né, o meu aqui eu deixei, até agora, é o original mesmo, e aqui tem esse pierzinho, né, pra gente colocar um barcozinho aqui, ó, um iate não, né, gente, porque, mas um barcozinho vai, cara, mano, é uma casa muito bonita, muito, a localização eu achei muito boa também, né, de frente pro mar e tal, esse glamour, essa coisa elegante, né, e é muito bonito, galera, muito bonita a casa, muito bem feita, mano, muito da hora, um design muito moderno, né, um ar de chique, um ar de elegância, de sofisticação, sei lá, cara, eu tô apaixonada por essa casa, vaquinha pro ET comprar uma casa desse no dia, é, eu acho que vai demorar, né, essa vaquinha, mas enfim, tá aí, galera, mais um modo pro GTA V, o modo é de fácil instalação, tá, então, tem lá na página, que tá aqui na descrição, pra quem quiser baixar ele, explicando, o autor explica como é que instala, bem fácil, tá, se gostaram do vídeo, deixa aquela avaliação, hoje vai sair vídeo, não sei se vai ter live, mas fica ligado no canal, sempre são vários vídeos por dia, e a gente se encontra, então, no próximo vídeo, cara, tchau, até o próximo vídeo.